Música Lau Hamoto considera o governo da série ou açaí produção rai-larang onde usa a política cesta básica. Tuir pesquisador e a área de agricultura no pesca, Rússi Lau Hamoto, Mariano Ferreira, governo e a ambição acar a raçaí produção rai-larang, mas também se abandona a raio produtivo quase hectare de rio em rua. Também, Lau Hamoto recomenda para o governo, em vez de ter uma classe e setor de agricultura no pesca, em vez de ter uma cor e dependência ao rai importado. A gente usa a raio produtivo, mas a gente tem que ter uma boa produção de raçaí produção. Então, a gente não vê a produção da cor e não tem que ter uma boa produção suficiente, a gente contribui para a gente que está aí em raio e lá. Então, a gente tem dependência em uma casa de até pra importação, os produtos e todos mais livre dentro. Então, a gente não vê a gente que está... Tempo a gente que a gente diversifica de dia, a gente tem fundo a ser minara, e o de Adeia, os setor produtivo será. A gente tem potência, a gente tem a 4 milha, mas a gente não consegue investir em lá. Agora, o programa é básico, na parte continua, não enviamos só produtos locais. Mas, nós fazemos primeiro programa, mas a maioria só faz produtos importados. Mas só faz produtos importados. Nós não temos produtos, mas absorvamos o orçamento do governo. Então, nós temos a fantasia, nós temos a realidade do povo de Inês. Nós temos o setor de pesca, o setor de pecuária. Nós temos o que substituir a independência para o Fundo Minas Aranhas. E a audiência do Parlamento Nacional com a proposta da Lei Grande Opção, Ministro da Agricultura no Pesca, Pedro dos Reis Promete, MAP, se for prioridade a investir no setor de agricultura, lheu-lheu, irrigação, cira, não há dias de gestão da colheita. Nós temos questões para o futuro de 2023. Nós temos o esquema de reação, e nós temos o problema de inundação. Nós temos o problema de inundação. Nós tem revised. N 시간 e o joים de shapedióter no Pesca, E nós temos o governo de Bagão 23, E nós tem o que dar para 생각을. Para salvar o pięko. Nós temos o guilhador de maio da State. E elaereu da Tagomplica, Então alquimando, a região da Calombo villeta, Aqui os movimentos nos рядом deeti, A gente calcula o Conselho Nacional de Segurança e Soberania no Nutrição Timor-Leste o consumo de fósforo em Timor-Leste, mas quilograma atos ida resim por capital. A gente calcula o médio consumo de fósforo global, quilograma atos ida nem nulo resim lima por capital, mas a gente calcula o médio nação ASEAN-SERA, quilograma atos ida nem nulo resim lima por capital, cada Timan. E a Timan-Riung-Rua-Sano-Resim-Sia, Constantil, Hactuir-Katak, precisa fós tonelada, a Riung-Atos ida nulo resim nem resim pode responder para o consumo de fósforo. Fátima Pereira, Elugayo, GMN